Agora, outra. Professora Adriana, quais são os métodos conscienciológicos mais eficientes para eliminar o autismo intelectual? Os métodos conscienciológicos, eu acho que é isso, é o trabalho mental somático, a entra aos colégios invisíveis, é a tertúlia, é vir aqui escrever verbete e você vai falar suas ideias, você vai receber heterocríticas, então você começa, você não está isolado, só pensando e escrevendo lá no seu escritório sozinho, você está o tempo todo em interação, você está participando de tertúlia, você está ouvindo a ideia dos companheiros, você está lendo os livros, você está estudando, está vendo pesquisa na internet, então eu acho que na conscienciologia é isso que a gente está fazendo, nós estamos todos aqui construindo juntos o conhecimento, refletindo, estudando, então é difícil você não vai ficar quietinho lá no seu canto, você está o tempo todo trazendo, trocando informações, aí tem seminários, jornadas, eu acho que a quantidade de recursos que nós temos hoje são enormes, vai ter até o verbete na instância de avaliação, que eu acho que deve ser um pouco por aí também. Como posso sentir pelas energias durante uma conversa com alguém, se essa pessoa está mentindo ou com a intenção de me prejudicar? Como posso aprender essa técnica? Olha, o melhor que você faz é estudar as energias para você fazer a ascultação da parapsicosfera das pessoas. Quando você faz assimilação e a consequente desassimilação, você pode entrar no processo, porque você vai ver se a pessoa está com boa ou má intenção. Por aí você pode definir se há mentira ou não. De modo que o processo é energético e é de prospecção da parapsicosfera das pessoas. Agora, a coisa mais séria que tem é a assimilação e desassimilação das energias. Se não você começa a fazer isso, atabalhadamente, de qualquer maneira, isso vai dar na sua cabeça. Tem que saber fazer, entender o processo, ter boa intenção, olhar a cosmoética.